O que é esse pé? Sabe como vai ser? Por isso eu vou bater em você na hora do rush A insabotagem que tava te delineado Vou bater na sua cara até você tá usando o blush Por isso que eu vou te matar Tô uma forma de um Samuel, não imagina Sabe a maquiagem que esse insabotagem usa? É a famosa base da Virgínia Alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando Quando ele tá vencendo Só que você tá apanhando, Samuel tá te batendo Tá ouvindo a plateia, Pamela tá vibrando Ela fala da minha base, é kamikaze, a base da Virgínia O Nicole Rock no teu trio Você contando com ovo no cu da devilsinha Ovo no cu da devilsinha Não, cê sabe que é assim nessa sessão que eu tô Samuel, cê sabe que é assim Por isso que o Willian Tiria se amassou Quase, você fica no quase Essa é a miragem Um suco na sua cara É bem melhor que maquiagem Bem melhor que maquiagem Eu acho que não É batalha de rim, mas não de agressão Então cê vai parar no chão Quando eu faço a nevada de improvisação Sendo que você mandou duas Eu mando duas Essa é a improvisação Então a paz é da Virgínia Se cê falar da minha Maria Você vai se ver com os ilusão 3, 2, 1 Eu vou me ver com os ilusão Não, sabe como é que eu vou falar Nossa, quem roubou o sol? Você tava nas branquelas Os ilusão natural que parou no seu lugar, né? Agora eu vou falar Você sabe que você nunca compete Calma, calma, chocolate branco Na luz do sol Sei que cê derrete Só que você não é inteligente Faça o verso que é eficiente Eu vou derreter na luz do sol Você gaguejou, meu dor rimando na minha frente No tom de passado, meu bem, meu bem Por isso que agora cê tô maluco Você não representa aquilo do Chris Então pega o telefone e vai ligando pro Dudu Vai ligando pro Dudu Esse é o neckline Você liga pro Dudu Você vai numa no cu Depois da batalha faz um FaceTime E é desse jeito que a gente faz Na moral, vê se cê pode Eu sou tipo o Chris Vou bater na sua cara e transforma em pagode Ela é tipo todo mundo quando rima Isso que eu não entendo eu faço disciplina Por isso eu bato e maltrato Toda vez que eu faço sina É que você não entende Por isso que eu faço graça o kamikaze Então vou ligar no FaceTime to Bob Me manda o primeiro e tu já traz o da segunda fase